FTX venderá mais de 1.2 bilhões de dólares em tokens no mercado. Um grande crash está a caminho? Você deveria ficar preocupado com isso? Então, vamos lá. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Pessoal, é o seguinte. A FTX quebrou algum tempo atrás, como vocês já sabem, e agora ela está no seu processo de falência. Esse processo de falência está sendo julgado pela Corte de Falências de Delaware. E agora, existe um rumor que a FTX tem ali cerca de 1.2 bilhões de dólares em tokens dos mais variados, como Solana, Ethereum, Matic e Bitcoin. E, basicamente, muitas pessoas estão especulando que eles iriam vender todos esses tokens a mercado nessa semana. Então, essa é a especulação que está circulando pelo mercado. E se você ficou em pânico com essa informação, calma, porque não é bem assim. Eu quero explicar exatamente a verdade sobre como será esse processo de venda e de falência da FTX. O primeiro ponto que é importante entender é o seguinte. Que esse processo ainda nem foi aprovado. No caso, a FTX vai passar ali para a Corte de Delaware, no dia 13 de setembro, como eles planejam vender esses tokens. E mesmo se aprovado, a tendência é que a Corte limite esse processo de venda em pelo menos 200 milhões de dólares por semana. Então, não existirá uma venda superior a 200 milhões de dólares em tokens todas as semanas na FTX. E aí você está se perguntando, Nossa, Orlando, mas então isso pode ainda derrubar o mercado? Não necessariamente. Como vocês podem ver pelo estudo que a Miss Erwin realizou, a pressão de venda por esse processo de venda é mínima para casos como Ethereum, Bitcoin e Polygon. Então, ela possivelmente vai ser absorvida de forma muito tranquila pelo mercado. Já os dois casos que mais assustam são o de Solana e de Atos. Mas esses também têm alguns detalhes tão importantes. Primeiro detalhe. No caso de Solana, especificamente, a FTX tem um longo vesting para esses tokens. Então, provavelmente, ela vai vender poucas frações de tokens no processo de forma constante à medida que esses tokens são liberados, e não de uma única vez. Então, provavelmente, isso não vai gerar uma pressão de venda e de dumping na Solana logo de cara. Isso vai ser uma pressão contínua para o case. Já no caso da Atos, esse sim é o caso que vai ser um pouco mais prejudicado, mas também existem algumas políticas de vesting que vão reduzir esse impacto. Mas, por que motivo eu fiz esse vídeo? Basicamente, não foi só para te dar essa notícia sobre a FTX, mas para te passar a maior lição que eu tenho sobre análise fundamentalista do mercado de cripto, que é saber diferenciar o pensamento de primeira ordem para o pensamento de segunda ordem. Acredite, esse insight vai mudar a forma que você enxerga no mercado do cripto. Só que antes de eu passar isso, eu quero só fazer um convite para você. Para você se inscrever no Crypto Today, que é a minha newsletter diária e gratuita que eu te mantenho informado sobre tudo que há de mais relevante no mercado de cripto. Vai tomar menos de um minuto do seu dia e você vai conseguir ficar à frente de todo o mercado. Então já para agora, se inscreve no primeiro link do comentário fixado e também, já que você parou para fazer isso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não conheceu o canal. Mas voltando, o que é o pensamento de primeira e o pensamento de segunda ordem? O pensamento de primeira ordem foi o que você sentiu ao ver a thumb e a headline desse vídeo. O medo, a ansiedade, a vontade de tomar uma decisão de forma impulsionada. Esse é o pensamento que rege o mercado no curto prazo e que normalmente gera esses grandes creches, essas grandes mudanças, mas também é o pensamento que faz a maioria dos investidores varejo do mercado de cripto perderem dinheiro, porque eles não analisam de forma racional o processo do mercado. Já o pensamento de segunda ordem é o pensamento que você sentiu depois que eu terminei de explicar todos os detalhes sobre esse creche da FTX. Você percebeu que não era um problema tão grande assim. E ao analisar tudo isso, não fazia sentido você ficar tão intimidado e ter tanto medo disso. Por quê? Porque você fez um processo racional e percebeu todas as alavancas e todos os fatos que envolvem esse processo. Sabe como eu utilizo essa estrutura pra investir no mercado de cripto? É muito simples. Eu arbitro a realidade versus o pensamento de primeira ordem que as pessoas têm dentro do mercado. Então eu não faço nada mais, nada menos do que observar qual vai ser a reação das pessoas e perceber os pontos que elas estão errando por estarem agindo de forma sentimental. E a partir disso, eu consigo me posicionar de forma fundamentalista muito melhor que a média no mercado. É isso que eu ensino dentro do One Crypto Pro e é isso que eu faço no meu dia. Mas me conta aí, você já sabia sobre o pensamento de primeira e segunda ordem? Me fala se você vai começar a aplicar ele aí nas suas análises. Deixa nos comentários, não esquece de deixar o like. Um grande abraço e até logo.